Encerrando a nossa agenda hoje aqui na cidade de Picos, iniciamos pela penitenciária masculina, visitando aqui as obras de reforma e ampliação dessa unidade, concluindo agora a reforma do segundo pavilhão, feita a reforma em toda a área administrativa, o primeiro pavilhão também bem adiantado aqui, vamos inaugurar agora dia 29. Seguimos para o fórum criminal de Picos, audiência com a doutora Nilce Mar Rodrigues, estamos aqui levando o conhecimento da nova construção da CDP, da penitenciária feminina, também informações sobre todo o grupo de pênis de pena dentro das nossas duas unidades aqui na cidade de Picos. Tivemos também uma importante visita aqui ao Padre Pio, com toda a pastoral carcerária, nós temos a necessidade de levar assistência espiritual a todas as nossas 17 unidades, fazemos isso diariamente com várias denominações religiosas e aqui a importância da pastoral carcerária, que tem um trabalho importante dentro do nosso sistema prisional. Encerramos aqui na penitenciária feminina, essa unidade que em breve mudará de local aqui, construiu uma unidade nova, licitada, ao lado da unidade masculina, com este compromisso de fazer a transformação, a reconstrução do nosso sistema penitenciário do Piauí, que essa é a determinação do nosso governador, tá bom? Vamos juntos.